Música Bem galera, e continuando aqui no Salão das Rosas 2013, já estamos aqui com o Arthur, ele que é da Ducati, estamos aqui agora nessa empresa maravilhosa, Ducati você já conhece e já ouviu falar né, Ducati hoje é considerada a Ferrari das motocicletas né. É, a gente não gosta tanto dessa associação porque ela tem o seu próprio DNA, mas da mesma região da Itália, a gente chama de Motor Valley, mas é referência em moto esportiva. Agora tudo sendo aqui montado aqui no Brasil e hoje a pessoa que comprar uma Ducati vai ter assistência técnica necessária para poder curtir e viajar de moto tranquilamente, não existe mais aquele negócio, comprou a Ducati não tem assistência técnica, tem agora no Brasil, qualquer lugar que você vá tem assistência técnica. A gente está com um projeto de expansão de rede, hoje a gente abriu 6 concessionárias, todas com o Ducati Service que é o pós-venda, é uma obrigação ter loja de vendas e pós-venda e é um plano até o final do ano ter 9 concessionárias e lojas abertas. Ano que vem mais 4, então a gente fecha 2014 entre 13 e 14 concessionárias. Temos duas motos sendo montadas no Brasil, a Monster e a Diável, a Monster 796 e toda a linha da Diável. Agora temos a 1200, que é a off-road e on-road, que serve para as duas linhas e é uma moto sensacional. Aquele que quiser comprar uma 1200 vai ter um conforto e qualidade necessário. A Multistrada é uma referência nossa também, a gente considera que são 4 motos em uma, então ela tem toda a tecnologia embarcada, você escolhendo o programa, toda a suspensão, todo o motor, todo o mapeamento, toda a sensibilidade na manopla muda para aquela situação específica. Então a Multistrada 1200 realmente está agradando muito os nossos clientes. Agora aqui no salão, qual é a novidade? É a 1199 Panigale S Sena, que é uma homenagem ao grande piloto brasileiro. Há 20 anos atrás ele esteve em Borgon Panigale, a região onde a gente tem a fábrica, escolheu todas as especificações técnicas dessa moto, desde a cor, como a moto deveria ser. Infelizmente, dois meses depois ele faleceu e no ano seguinte a gente lançou em homenagem. A moto 001 foi doada à família, que é essa aqui apresentada, e em conversas com a família a gente resolveu fazer essa homenagem. Então 20 anos depois a gente tem a nova moto, a 1199 Panigale S Sena, com as mesmas especificações que ele pediu. Agora em todos os encontros de motos que a gente vai em todo o mundo, nós vemos uma Ducati. Engraçado que todo mundo para para ver a Ducati, que é uma moto maravilhosa. Mas não é tão cara como o pessoal pensa. Exato. Produzir no Brasil já está fazendo com que o preço seja mais acessível. Então a Monster para o 37,900, a Diável começando em 59, e ela ainda tem toda essa relíquia. O caso da Sena, que na verdade esqueci de avisar, só serão produzidas 161 unidades. É exatamente o mesmo número de grandes prêmios que ele correu. Legal. E só para completar agora, você que acompanha o nosso programa, não só na TV, mas na internet, as viagens que a gente faz, Atacama, Ushuaia. A gente está preparando aí uma surpresa. Vamos conversar aqui com o Arthur para ver se a gente consegue fazer pelo menos um teste ride com a Ducati para a gente poder fazer essas viagens e mostrar o produto que vocês têm aqui. O problema é você devolver depois. Gostar tanto de devolver, mas sim, vocês terão a oportunidade de conhecer as nossas motos, vocês estarem, vai ser bacana. Legal, Arthur. Foi um prazer muito grande da gente do programa Estilo Atical estar aqui, podendo mostrar essas belas máquinas. E a gente que adora moto, sabe que a gente está aqui no lugar certo, que é aqui na Ducati. E hoje é uma festa do motociclismo, que é o Salão do Ajota. Eu acho que é um grande evento, é uma honra estar aqui mostrando essas motos. O projeto do Sena, mas como todas as outras, a própria Panigale que ganhou prêmio também, já mais de 31 prêmios internacionais, um brasileiro, é gratificante estar aqui. Bem, galera, e continuando nesse Salão Duas Rodas 2014, já estamos aqui com o Teseu, ele que é da Mormail, ele que faz as roupas da Mormail, está trazendo muita novidade. A gente que já usa as roupas da Mormail sabe a qualidade e o carinho como é feito. E o Teseu aqui, mais uma vez, aqui no Salão Duas Rodas, ele veio ver como é que está, esses estandes maravilhosos. Pena que a Mormail não está aqui também expondo, né? Na verdade, esse ano a gente não conseguiu se organizar a tempo, mas primeiramente eu queria dizer que é um prazer imensa ter encontrado aqui no Salão, Raysen. Bacana, estar encontrando um cara que faz um programa tão legal quanto Estilo Radical. E esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu se organizar a tempo para vir para o Salão, mas já está no planejamento do próximo Salão, a gente está presente. Mas, pô, está muito legal estar te encontrando aqui, ver um piloto e um apresentador de um programa tão bacana que hoje usa os nossos equipamentos, está podendo fazer a prova real com os nossos equipamentos, nossa jaqueta, nossa calça, nosso capacete e mostrando para a galera aí. Então, pô, bem feliz de estar te encontrando aqui hoje. Agora, Teseu, o capacete achei espetacular porque a visibilidade, excelente. A segurança que você fica quando você está com uma roupa da Mormail e uma calça resistente à água, um casaco, Mormail, isso tudo foi projeto de vocês, né? É, na verdade a gente tentou, Raysen, fazer algumas linhas de produtos diferentes. Tipo, esse produto que você está usando hoje é um produto para a nossa linha focada para a linha Trail, né? Então, você tem um capacete Converse, uma jaqueta e uma calça focada para a moto Trail ou Big Trail. Então, assim, a questão de você ter aprovado, de uma pessoa acostumada com equipamento de qualidade, ter aprovado o nosso equipamento é fenomenal, é muito gratificante. Agora, o interessante é que você a 160, 180, com aquele capacete que é, parece que é para a trilha, mas não é, é um capacete que você pode usar o dia a dia, ele segura, ele não mexe, é tudo projetado para isso, né? É, a gente antes de comprar o produto, propriamente botar ele no mercado, a gente passa um tempo testando e desenvolvendo ele. Como você já está testando os nossos produtos, nós temos outros pilotos também, que antes de o produto ir para o mercado, a gente bota para fazer o teste. Esse capacete, especificamente esse modelo que você está usando, que é o Converse, hoje eu tenho como, na nossa linha, um dos nossos sucessos de venda, ele vem nos últimos, praticamente um ano e meio, sendo testado durante vários pilotos, fizemos algumas alterações, trocamos alguns detalhes na parte de pala dele, para que você possa andar com velocidade acima de 120, 150 km por hora, que a gente sabe que em estrada a gente consegue acabar andando nessa velocidade, e que a pala não te atrapalhe, para que a pala consiga ser uma peça que te ajude na pilotagem, mas não venha te atrapalhar. Agora, a roupa impermeável, essa jaqueta você também está usando, isso para o motor ciclista é importante, você está em uma viagem, abrir as ventilações e poder andar e, de repente, chover, não precisar colocar roupa de chuva, isso é uma novidade, agora, para o motociclismo incrível. A linha de roupa de proteção, especialmente, é uma linha que é muito querida por nós, porque a gente acabou de entrar no mercado, faz um ano somente que a gente está trabalhando com essa linha de roupa de proteção. Inclusive, esse modelo é um modelo que a gente está lançando agora, vai de agora até final do ano ele vai entrar na linha, é um modelo novo, é uma semi-park, ela é uma parca um pouco mais curta, para o pessoal de mototrail, né? E junto com ela, a gente tem toda a parte de linha street, a parte de linha off-road, e como tu mesmo falou, a gente está focado em segurança com conforto. Então, você comprou uma roupa normal, você sabe que, além de estar seguro e protegido, como todas as outras, você está confortável, sabe que pode pegar uma chuva viajando, que não vai se molhar, sabe que pode pegar o maior calor, que você vai ter as entradas de ar, que vai ventilar e vai te ajudar. Então, a gente gasta um pouco de tempo a mais estudando e desenvolvendo o produto, mas até agora o que a gente tem lançado tem sido sucesso, é bem bacana isso. Legal, Teseu, obrigado pelo carinho, mandar um abraço aí para a Francine, para toda a galera da Mormai, que sempre está nos apoiando aí, com as roupas, vestindo aí para as nossas viagens, para que a gente se sinta seguro nas próximas viagens. Obrigado mais uma vez, e agradeço aí toda a galera da Mormai. Eu que agradeço e sinta-se Mormai. Música Bem galera, e para terminar, estamos aqui com o Ricardo Suzuki, aqui da Kawasaki, que mais uma vez, esse ano aí, abrindo as portas desse stand maravilhoso, nesse Salão 2 Rodas 2013, e é um prazer muito grande da gente do programa Estilatical, mais uma vez, vir aqui e conferir essas novidades, não é mesmo? Obrigado por voltar ao nosso stand. Agora em 2013, estamos mostrando uma linha mais completa ainda, temos um lançamento mundial, que é a Ninja Mio Touring, que acabou de sair na Europa e Estados Unidos, estamos mostrando aqui em primeira mão em São Paulo, além de uma série de outros lançamentos, as cores 2014, da nossa linha atual, e também alguns modelos clássicos, uma Ninja Mio de 1986, uma Z1000 de 1977, que estão aqui fazendo par com os seus modelos atuais, contando um pouco da história, do desenvolvimento e da tecnologia da Kawasaki. E a linha continua, o verde, verde claro, que é a marca, a cor da marca. Sim, é a nossa cor familiar, que nos identifica, tanto nas competições, quanto nas ruas, mas é claro, a gente tem uma gama de cores para atender todos os gostos, mas o verde realmente é a nossa cara. Agora, aquele que quiser fazer uma aventura, tem a Veste, Veste 1000 também, e uma linha completa, uma gama completa agora, com a família Kawasaki nova. Sim, é verdade, a Kawasaki tem toda essa variedade de modelos, de estilos, atendemos desde a linha Vulcan, para os amantes das customs, até a linha Versys, que você já citou, para os aventureiros, a linha Off-Road, para quem curte motocross, Enduro, a linha Speed, com as Ninjas. Então, realmente, é uma linha de produtos, que a gente tem muito orgulho de dizer, que hoje, é a linha mais completa, de motocicletas de alta performance, disponível no Brasil. E você que já conhece a Kawasaki, sabe da tecnologia, sabe do compromisso, e da qualidade da Kawasaki. Então, queria agradecer mais uma vez, ao nosso amigo, que mais uma vez, recebeu a gente aqui. Então, é isso aí, continue ligado, que a gente volta daqui a pouquinho, com mais estilo radical. Valeu, até lá.